Muita gente pergunta por aqui, qual o lançamento que você está mais ansioso para jogar nos consoles e no PC? Pergunta bem recorrente por aqui. Pois bem, aqui está um jogo multiplataforma, ou seja, vai estar disponível tanto para PS5 quanto para Xbox Series e PC também. Sempre sai para PC, né? E eu estou bem ansioso para jogar. Por incrível que pareça, não é nem o novo Splinter Cell e nem o novo Ghost Recon. Então, só para deixar claro aqui, vamos dar uma olhada nesse jogo. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre esse jogo tão aguardado por todos nós. Vocês que acompanham aqui certamente também devem estar bem ansiosos por esse jogo. Esse vídeo aqui, ele já tem um tempo que eu estou querendo fazer, mas sempre entra um outro vídeo na frente e tal. Enfim, coisa de produtor de conteúdo, né? O que realmente importa é que agora vai. Vamos falar aqui de uma vez por todas sobre Six Days in Fallujah, beleza? E por que esse jogo é o jogo mais aguardado e mais polêmico dos últimos anos para quem gosta de jogos de tiro tático, ok? Eu vou falar absolutamente tudo aqui, mas antes, você que é novato por aqui, caiu de paraquedas aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Você acaba de ser recrutado para a nossa tropa, ok? Esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo, então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, de tempos em tempos vão surgindo aí uns games que deixam a gente naquele hype absurdo. Com certeza vocês devem ter os jogos aí de sua preferência. Mais recentemente, eu estava aí contando os dias pela chegada do Ready or Not, por exemplo, mais especificamente no ano passado. Vocês devem lembrar disso, né? E o game, ele correspondeu muito. Todas as minhas expectativas, eu adorei o jogo. Para mim, o melhor jogo de tiro tático do ano passado, tranquilo. Na verdade, até superou as minhas expectativas, né? Um outro que eu estava bem ansioso para jogar nesse estilo também era o Thunder Tier 1. E eu também gostei bastante. Mas tem um jogo que, desde que foi anunciado, que eu espero com muita, mas muita ansiedade. E esse jogo é o Six Days in Fallujah. Para quem não sabe ou não lembra, né? No caso, já que o jogo foi anunciado pela primeira vez lá em 2009, faz bastante tempo. O Six Days in Fallujah, ele é um FPS tático que promete, assim, um nível incrível de imersão. O jogo, ele vai contar a história da segunda batalha de Fallujah, que é considerada até hoje como o maior e mais sangrento conflito lá da Guerra do Iraque. Essa foi uma operação, assim, gigante, né? Envolveu várias tropas, as tropas de coalizão, né? No caso. E ali estavam envolvidos os Marines americanos, a Guarda Negra Britânica. Inclusive até as próprias Forças Armadas Iraquianas. Em duas operações, que era a Operação Alphagir e a Operação Phantom Fury. E o melhor de tudo, a promessa do estúdio é entregar aos jogadores uma experiência brutal de uma guerra urbana. É ou não é pra ficar ansioso? Quem gosta desse estilo, fica louco com isso. Como o próprio nome já sugere, o jogo, ele vai contar a história de seis dias de combate, na cidade de Fallujah, evidentemente. E aí a gente vai jogar pela perspectiva dos fuzileiros navais americanos. E aí tem uma coisa interessante aqui, porque ele vai misturar a gameplay com os depoimentos dos soldados americanos que participaram da batalha contra as milícias ali, que eram lideradas pelo terrorista, o Abu Musab Al-Zarqawi. Nome desgraçado esse aqui, mas acho que eu falei direito. E aí o problema desse jogo não é nem tomar como tema principal esse conflito especificamente. O que já seria bem polêmico, diga-se de passagem. Mas com certeza, o maior problema, digamos assim, é que ele pretende ser extremamente autêntico. E isso aí até seria um ponto positivo em relação a um jogo. Só que toda essa autenticidade, ela tem um preço. E praticamente todo mundo ficou contra o desenvolvimento desse jogo. Isso lá em 2009, né? Já foi divulgado que os desenvolvedores, eles têm realmente como objetivo recriar as experiências da forma mais autêntica possível. O objetivo é o realismo pesado, né? O jogador vai ter que tomar decisões bem complexas no campo. E claro que essas decisões terão consequências, né? No melhor estilo ali, Spec Ops The Line. Quem já jogou aí, vai entender do que eu tô falando. Inclusive, eu fiz aqui a campanha inteira dele aqui no canal, né? Em live, na maior dificuldade possível. Bem hardcore mesmo. E eu fiz também uma review logo depois. Eu fiquei tão impressionado com o jogo. Eu tava jogando pela primeira vez, né? E enfim, eu recomendo que vocês vejam tanto as lives que eu fiz, né? Foram três lives. E deem uma olhada também na review. Tá tudo nos cards aqui em cima. Dá uma olhada lá depois desse vídeo aqui, que com certeza vocês vão gostar. Ainda falando aqui sobre a autenticidade do projeto, né? Os caras, eles usaram gravações ali tiradas dos próprios fuzileiros navais dos Estados Unidos e dos civis iraquianos, pra poder construir uma experiência, né? Toda uma ambientação de jogo ali. Além disso, eles montaram um material base bem robusto, com fotos, com vídeos. Os caras montaram um material realmente de documentário, né? Ou seja, pra se livrar, entre aspas, das críticas, Eles pretendem entregar uma história o mais próximo possível da realidade. E aí, cada um julga como quiser, porque eles vão estar mostrando, de fato, o que aconteceu. Vai ser quase como jogar um documentário, né? Six Days in Fallujah, ele não é um jogo como qualquer outro, né? Ele já nasceu cercado de polêmicas ali, desde a ideia inicial. Porque, como eu disse agora há pouco, ele foi anunciado em 2009. E lá naquela época, a Konami, ela tinha interesse em publicar um FPS tático desenvolvido pela antiga Atomic Games. Era um jogo baseado na Guerra do Iraque. E assim surgiu Six Days in Fallujah. Só que o simples fato de alguém querer adaptar um conflito tão pesado quanto esse, já é motivo mais que suficiente pra poder gerar muita polêmica. E nesse caso aqui, foi ainda mais complicado, porque ambos os lados criticaram muito o projeto, né? De um lado, tinha o pessoal antiguerra, que criticava o jogo por relativizar as mortes, né? E os vários abusos que a população de Fallujah sofreu ali na época. E do outro lado, tinha os defensores das operações também. Porque eles criticavam ali o que, segundo eles, era uma espécie de desrespeito à memória dos combatentes que acabaram perdendo a vida no conflito. Então, vocês podem imaginar a tempestade enorme que era estar envolvido com esse projeto, né? Então, tudo isso gerou uma situação insustentável. A Konami, evidentemente, caiu fora do projeto e ninguém mais quis se envolver nesse negócio, né? Até porque, pô, imagina aí se envolver num negócio desse. Resultado, o negócio acabou caindo no limbo e ficou por isso mesmo. Doze anos se passaram e, em 2021, o jogo ressurgiu, refeito do zero, né? Agora pela desenvolvedora High Wire Games e com data de lançamento já pra 2021 mesmo. Os caras, eles já anunciaram e já deram data de lançamento e tal. Só que o jogo, ele acabou sendo adiado pro final de 2022. E até agora, a gente não teve mais notícia. Já foi confirmado que o jogo vai ser, sim, lançado pra PS5, Xbox Series e PC. Mas, como a gente não teve mais notícia dele até agora, é bem provável que ele seja adiado mais uma vez agora pra 2023. Enfim, de qualquer forma, 2023 vai ser um grande ano pros games, hein? Olha isso aí, a quantidade de jogo bom que tem pra lançar em 2023. Então é isso, né? Como eu já tinha comentado, esse é talvez o jogo que eu mais espero pra jogar. E se você aí também está aguardando muito por esse jogo, então fica ligado aqui no canal, porque eu vou trazer absolutamente tudo sobre ele, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês esperam deles, se pretendem jogar também ou não. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho